Você precisará sentar-se com a sua família e falar sobre o seu compromisso. Você precisará convencer a família toda, discutir com ela e chegar a um acordo. Você trabalhará tanto, você terá tanto de lazer, significará isso, se você fizer isso correto. Se eu trabalhar bastante, poderemos conseguir isso e respeite os seus compromissos. E talvez isso tenha que ser refinado do dia em que você começar até o momento em que você se torna membro da Equipe GAT. Talvez tenha que ser refinado, do mesmo modo ao se tornar membro da Equipe de Milionários. E quando chegar à Equipe de Presidentes, talvez chegue num ponto em que precise refinar. E quando seu cônjuge senta ali e te olha como membro da Equipe de Presidentes, e o seu desejo ardente é se tornar membro do Chairman's Club, e eles te irritam porque não querem que você trabalhe muito para chegar ao Chairman's Club, ok? Então, você terá que ter uma daquelas conversinhas. Obrigada. 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 Obrigada.